Eu estou aqui com a prancha de cerâmica Laser Ion da Gama. Ela vem com o processo de ionização que melhora a saúde do seu cabelo, pois ela libera 2 milhões de íons negativos por centímetro cúbico, o que fecha as cutículas dos fios, mantendo a umidade natural, o brilho e a maciez do cabelo. Ela é resistente, pois é em cerâmica. Tem a carcaça Interma Plus, que é essa parte externa, é bivolt e tem aquecimento rápido. Ela consome pouca energia, apesar do alto aquecimento. É uma tecnologia italiana para sua beleza brasileira. Vem com o manual de instruções, essa é a prancha de cerâmica Laser Ion da Gama.